O Governo aprova o Projeto Decreto-Lei com o Estatuto Orgânico FFDTL. 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 no serviço Sira, desculpa, gabinete Sira, gabinete Sira, IHA, FFDTL, Nelaran, MOS, BLE, HALO, serviço NB de Aglio, no organizado Blio. IHA reunião de MOS, governo aprova projeto decreto lei, NB apresenta-se ministro de Ensino Superior de Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, com o estabelecimento do regime jurídico do currículo padrão nacional de Ensino Superior de Ciência e Cultura, no regulamento do sistema binário, regime jurídico do grau de diploma Sira em Ensino Superior de Ciência e Cultura, sistema de crédito calendário letivo, sistema de avaliação da unidade curricular, no conclusão do programa Estudo Sira. Agustinho da Costa, Ferdi Soares, GEMEN.